Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, e é com muito prazer que hoje eu trago o início da minha série do Game of Fable 3. Jogo aí, disponível para Xbox 360 e também para o PC. Bom, então essa série aqui eu tinha iniciado um único episódio há algum tempo, né, perguntando se esse game merecia a série ou não, e muita gente votou que teriam opções melhores, porém o bom filho a casa torna, né. A casa retorna, é assim que fala, mas essa é a propaganda do governo. E eu sou muito fã de Fable, e eu vou fazer aí o let's play dele no mesmo modelo do Rubik Plant, tá, com os cortes, com vários vídeos, que o pessoal acabou gostando, então pelo feedback de vocês acabei concordando com esse novo formato. Não é definitivo, né, mas pelo menos por enquanto parece que está funcionando. E a única desvantagem desta versão aqui com relação ao do PC é que essa não está em português. Aí vocês vão me perguntar, cara, por que você não está jogando no PC então? Simplesmente porque a versão do PC, além, é claro, de ter menos FPS, sim, apesar do meu PC ser da NASA, ela fica mais bugada, ela está com uma trava, né, velho, eu comprei na Steam, e o que acontece? Eu chego numa parte do jogo e o jogo simplesmente trava e não vai. Eu tentei reinstalar, reiniciar, olhei em fórum, e no meu PC simplesmente o jogo trava na mesma parte. Para mim a cópia da Steam está bugada, né. Bom, então vamos começar aqui no Xbox, vamos pressionar o Start, e vamos ver aí a história de Fable se desenrolar. Agora eu vou traduzindo aí para vocês, como vocês já estão acostumados nos meus outros vídeos, né, já que aí nós não temos português, Gios tem que se virar nos 30. Então a nossa história começa, o reino está na ponta da revolução, mas quem será o herói a controlar a rebelião? Príncipe ou princesa? Será que sou homem? Será que sou bicha? Hum, difícil essa, né, cara, difícil, o que tem nas options? English United Kingdom, né, vamos botar Korean, peraí. Olha que legal, dá para trocar as linguagens para tudo, ó, tem russo, tem polonês, tem chinês, tradicional, chinês é tradicional ainda, né, húngaro, coreano, só não tem português, Silvio, ok, continue, tá, vamos escolher o príncipe de uma vez aqui, que eu não vou, não vou ser mulher não, não, não vou ser mulher não, ó, ó, é Carlo, o príncipe, é hora que você veja como o seu reino está, beleza, aí temos aí uma tela de carregamento, né, e vocês vão perceber que essa tela vai mudar conforme a gente progredir no Let's Play, a história do jogo é muito foda, vou tentar traduzir para explicar para vocês, ela não é uma história complexa, mas ela é muito bacana, e eu sou meio suspeito em falar disso, que eu sou um fã incondicional de Fable, eu comprei todos os DLCs, cara, eu tenho pacote de cor de cabelo e de corte para esse jogo, tipo, eu comprei tudo, tudo que saía de Fable 3 eu comprei, de Fable 2 também. Lembrando aí que em fevereiro vem Fable HD para o Xbox 360, provavelmente com legendas em português, e eu vou estar fazendo a série dele, certeza absoluta, cara, eu amo a Lionhead, e a Lionhead está respeitando aí os youtubers diferentes de outras companhias que infelizmente tomaram decisões que não são muito bacanas, né, por meio do próprio YouTube, e caraca, esse primeiro loading está demorando pra caramba, estou começando a me arrepender de não ter comprado o Xbox Slim com HD, agora eu vou ter que ficar esperando esse loading infinito, tá ligado, e se era para ter cortado, era para cortar no começo e não agora, mas eu não vou cortar não, não, e começou. A era da indústria chegou a Albion. Alguns podem chamá-la da era da opressão. Essa aí, para quem não sabe, é a Revolução Industrial, tá? Quando a liberdade não é nada além de um sonho, é hora de se posicionar contra isso, né? Iniciar uma rebelião. Ser um herói. Nossa! Ah, chuta a galinha. Onde aqueles que ousam falar são eliminados e punidos. E aqueles que esperam ter esperança não tem nada para aguardar, né? Só a desgraça e a dor e o sofrimento. Até para quê, sim! E aí, foi. E aí? E aí? E aí? E aí? Os verdadeiros rebeldes lutam contra todas as dificuldades. Os verdadeiros rebeldes nunca desistem, mas eles não podem triunfar sozinhos. O chamado se aproxima, mas quem comandará a revolução? Fable 3, um dos jogos mais épicos de todos os tempos. Fable 3, um dos jogos mais épicos. Mas que vista linda. Um dia lindo para desperdiçar na cama, não acha? O que? Vai embora, Jasper. Ah, isso é difícil para responder de um príncipe. Eu temo que é hora de você levantar. Com a sua permissão, eu devo te acordar. Eu confio que vocês tenham dormido bem, vocês vão ter um dia muito ocupado. Não vai funcionar, não olha para mim assim. Ai, beleza. Bom garoto. Que par de... Ai, o reino está condenado. Faltou o meu sotaque de mordomo, né? Agora, senhor, se você me seguir, talvez possamos encontrar alguma roupa apropriada para as atividades de hoje. Ele falou que tem uma jovem senhora que vai me encontrar no jardim, né? E ele disse que eu tenho que usar a roupa que eu acho mais bonita, né? A melhor roupa que eu tenha. É uma jovem senhora, mas eu não acredito que seus pijamas vão fazer muito para ela impressar. Veja que você está esticando a roupa prática, que é uma roupa prática. Eu vou usar roupa elegante, cara. Que roupa prática, o quê? Eu quero ficar bonitão, velho. Oh! Nossa, eu sou muito gostoso. A senhora vai aprovar, é claro. Aham. E eu recomendo evitar seu irmão hoje. Ele falou que é para eu evitar o meu irmão hoje. O meu irmão, que é o rei, né? Está um pouquinho, digamos, estressado hoje, né? Bom, então aqui nós temos aí a primeira característica do Fable, né? Além, claro, dos seus lindos gráficos, sua dublagem muito boa. Apesar da sincronização labial não ser das melhores, né? Nós temos aí uma trilha que é uma Glowing Trail, tá? Uma trilha brilhante. E o que acontece? Ela nos leva ao objetivo. Então é impossível se perder as quests no Fable. Se eu não digo impossível, é quase impossível. E isso que torna ele um RPG legal. Você não ter essa capacidade de se perder tão facilmente. E você ter também aí um sistema de batalha muito bacana que eu vou mostrar para vocês logo logo, né? Estamos no comecinho do jogo. Temos que conhecer os bagulhos, ver os motivos e blá, 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 e depois começa a ação mesmo. Vamos, cachorro. Siga-me os bons. No bop tem guerreiros, também tem fuzileiros. Carente pra trás. Cachorro é demais. Cala a minha boca. Eles estão falando comigo. Solaram. Ai, como você está? Você está trabalhando bem, meu senhor. Não fiz nada ainda. Vagabundos. Opa. Cheguei. Oh, boa noite. Você veio para me proteger? Ah, você pequena. Você seria um buraco em uma luta, não é? Não é? Eu te protegerei, minha linda. Hum, eu não sei. Você não parece tão forte. Talvez você possa me dar uma demonstração das suas habilidades. Hum, demonstração das minhas habilidades? Dá pra beijar ou dá pra abraçar? Vamos ver. Olha, se eu fosse o gig virjão, o que eu sou, eu abraçaria. Porque eu não teria coragem de beijar a mina assim, mas... Vamos dizer que eu tomei coragem, tá ligado? Que eu fui no encontro com uma mina e que eu tenho coragem de beijar ela. Então, vamos apertar o botão aí e vamos fazer o bagulho funcionar, né? Bom, te beijei. Tá, esses sons não são muito legais, não. Será que é assim mesmo? Porque senão fica meio estranho, né? É meio estranho. É o giguei. Que tal isso? Ah, nada mal, nada mal. Eu acho que vai servir. Ah, eu pensei que você nunca ia acordar. O Jasper falou que eu queria falar contigo? O que aconteceu? Eu não tenho certeza, mas parece que todo mundo do castelo está triste com seu irmão. Mais do que normal. E está pior na cidade. A situação é preocupante. RT para olhar. Você ouve histórias ruins. Ouça. Eles dizem que um trabalhador da fábrica foi executado esta manhã. Eu tenho certeza que é um rumor, mas você pode imaginar como as pessoas estão falando. Então, eles querem falar com o pessoal do castelo imediatamente. Eu tenho medo do que pode acontecer se o ser humano não tratar eles bem. Eu tenho medo do que pode acontecer se o ser humano não tratar eles bem. Eles podem temer o rei, mas eles ainda se importam com o príncipe. Você vai pegar minha mão e me escortar para o castelo? Eu não consigo. Eu não consigo. É emoção demais para mim, cara. Eu acho que eu vou chorar, velho. Vamos, vamos, vamos. Eu não acredito que seu irmão poderia ter feito um trabalhador executado. Mas, às vezes, eu penso... Bem, que há algo errado com ele. Ele mudou tanto. Ele mudou tanto. Tem alguma coisa errada com seu irmão. Mimimimi, blá, 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 blá. Ficará na tua, mulher. Ninguém te pediu nada com esse cabelo de saracura aí que tu não lava nunca. Eu não acredito que eu beijei essa coisa. Ai, eu prefiro o homem. Hum, boiola. Aham, tá. Meu pai estava obcecado com treinamento, né? Isso aí mesmo. Vamos lá. Seguimos bons? Nossa, quanta gente. Cheguemos. Bem, eu ouvi tudo o que ele fez. Foi para um dos filhos que trabalham na faculdade. Pessoal, cheguei. Oi. Bem-vindo, majestade. É uma honra ter você aqui. O pessoal quer ouvir as suas palavras. Quando você estiver pronto. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso dar um discurso encorajador ou um discurso pesado. Um discurso, assim, para repreender eles. Eu vou encorajar meu povo. Ativar. Vocês passaram por muitas dificuldades. E o rei também passou por isso. E ele precisa tratá-los bem. Mas eu peço que vocês ignorem qualquer rumor que vocês ouviram. Eu prometo falar com meu irmão sobre isso. E melhorar a vida de vocês e das suas famílias. Obrigado. Você diz que isso é um discurso? Você não gritou. Você não ameaçou. E você foi muito racional. Eu adorei. Então, pronto para o treinamento de hoje? Cuide dele, Walter. Ok, né? Você foi muito racional. Eu acho que você ouviu os rumores, então. Bom, eu temo que eles são verdade. Quem sabe o que o seu irmão vai fazer depois. Enquanto isso, o clima no castelo está ficando mais difícil a cada dia. Eu acho que você tem um poder para chegar até as pessoas. Elas olham para você. A maneira que olham para um líder. Ok, né? Então, as pessoas me oram como líder, né? Então, tá. É isso mesmo. Isso aí. Faz continência mesmo. Muitas pessoas para ver seu irmão hoje. Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Gios. Walter! Senhor Walter! Mas que sorte! Você pode assinar nossa petição? Nós temos que eliminar a pobreza em Albion. Muitos estão sofrendo. E o rei não faz nada. Ele deve se importar. Bom, eu sou só um jovem soldado. Eu não acho que meu nome ia significar alguma coisa. Mas, talvez o príncipe aqui poderia ajudar vocês. Ah, isso seria maravilhoso, sua majestade. Vai ser a maior honra. Vai? Nossa, tá todo blur aí. Carregando a textura? Assinar ou insultar? Eu sou um líder do povo, cara. Eu vou assinar essa petição. Com certeza. Eu estaria feliz em assinar. Obrigado, meu príncipe. A sua ajuda vai nos dar toda a vantagem. Vai nos ajudar, né? Isso foi corajoso. Eu duvido que vai fazer uma diferença. Mas talvez o sermão finalmente vai perceber que você tem uma mente pensante. Exatamente. Vamos ver você colocar tudo em bom uso na sala de combate. Vamos lá. Mas hoje... Mas hoje...